Música Fala ai guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês Tamo aqui hoje no H1Z1 E vamos cair aqui já mano Se você chegou agora já vai deixando aquele like bem maroto cara Se você não é inscrito se inscreve no canal Todos os vídeos eu falo e vou falar nesse mano O Youtube agora só manda vídeo para quem deixa like Então se você não quer perder nenhum vídeo do canal Dá o like que aí nesse carro da polícia aqui Eu vou logo lutear aqui mano Espero que não tenha caído ninguém porque Esse jogo é foda velho Você está sozinho do nada Brota um cara na sua frente E você não sabe nem de onde veio Mas beleza, vamos ver aqui Achei um AR, peguei essa AR aqui Estou vendo um cara ali Acertei um tiro nele na hora que ele estava correndo Mano Vou tentar ruxar nele para ver se eu consigo Acho que ele entrou aqui mano Esses caras que entram dentro dos galpões é muito chato velho Porque ele obriga a ruxar tá ligado Olha o tempo que você perde mano Eles não botam a cara velho Aí quando o cara ruxa você toma um tiro de 12 Aí ferra tá ligado Não tenho visão dele cara Cadê esse cara? Não tenho granada Aí! Eu tomei uma bala mas o jogo não registrou Muito obrigado senhor Deixa eu ruxar nele aqui Meu Deus cara Ainda bem que o jogo não contou mano Hitreg me salvando aqui viu velho Vocês viram Saiu até sangue de mim mano Mas não contou graças ao bom Deus aí né velho Vamos fazer esse lute aqui Vamos tentar caçar Vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória para o canal Deixa eu pegar essa R aqui Ver se a gente consegue trazer mais uma vitória para o canal mano Tá bem difícil da gente trazer vitória para o canal Mas vamos ver o que é que dá aí Já temos coisa Vou pegar essa molotov mano Molotov tá sendo vida no game Molotov e granada Opa pera aí Rasguei esse sapato aqui Né mano? Porque já sabe né Beleza 57 caras vivos E a gente só matou um cara mano Pra você ver como tá o naipe do game Opa tô vendo um carro lá embaixo mano Ele vai descer pra cá Pra o O aeroporto mano E eu já vou pegar ele aqui mesmo Nossa mano Eita Opa tomou helmet A minha molotov não tá saindo velho Eu não sei o que tá acontecendo comigo velho Opa tomei realmente Eu não sei o que tá acontecendo comigo galera Que assim que eu Mano o cara conseguiu errar a molotov E eu também né Fui falar do cara Acabei errando mano Caramba velho Meu Deus cara Não consigo acertar uma bala no cara Olha isso Olha isso Se eu tomar um capa Eu tô muito ferrado Meu Deus do céu Acabei de falar velho Eu vou tentar sair daqui Vou me esconder ali Porque jogar sem capa É difícil mano O cara vai ficar full pistola Porque Eu tô correndo da treta mano Mas Alguma coisa tem que ser feita né velho Jogar sem capa aqui não dá Cadê ele mano Se ele vier eu vou dar uma rajada nele Ver se eu consigo acertar algum Acho que ele não vem não mano Vem Ele vem Errei tudo cara Nossa mas ele vai ficar muito puto Eu falo isso porque eu fico puto Quando isso acontece comigo velho Mas eu não vou dar minha kill não mano Escutei alguém Opa acertei uma bala Tá dando um eco Eu tô achando que é Alguém atrás Nas costas dele mano Tentar jogar o mais safe possível Se ele vier me rushar Eu vou Com ele de 12 Acertei mais um Acertei outro Acertei outro Meu Deus Tá na merda Jogar essa molotov aqui Nossa velho Matei mano Aí você jogou o safe do safe Aí irmão Sem capa Foi mal mano Tava sem capa mesmo Mano esse cara ele Merece todos os elogios Cara porque ele poderia ter me xingado Pra caramba Mas não Ele entendeu o lado Veio que eu tava sem capacete né cara Ficou a folha dele Me parabenizou Ele não chegou a parabenizar né mano Mas só o fato dele não ter dado rage Já é muito caminho andado Vamos tentar ver se a gente acha mais cara aqui Só estamos com duas kills cara Com 40 cara vivos 39 né 40 comigo Vamos ver se a gente dá uma passadinha aqui na favela Ver se acha cara mano Sério A cada season que passa Só piora velho Eles aumentam o número de kills Que você tem que fazer Pra pegar royalty Consequentemente Diminui o número de players Que você acha velho No game Sério É muito escroto isso velho Só se eu ficar rodando dentro da city Mas mano Rodar dentro da city é tenso Por que? Porque o cara tem que ter um PC muito bom velho Tirando que o cara tem que ter um PC muito bom O cara tem que ser muito bom também Porque você toma costinha Você toma de todo canto E esse carro da polícia aqui velho Acho que não tem dono não Vou pegar essa gasosa aqui Opa rapaz Olha isso Ninguém veio aqui lutear Eu acho que esse jogo quer que eu ganhe mano É mesmo Achei carro da polícia colete 2 Novinho Ninguém veio lutear velho Olha o tanto de AR que tem aqui mano Vou pegar essa flecha aqui né velho Vai que né No final ela pode me ajudar aí Rasga os helmets que vem Com 80% Eu não sei se vocês perceberam galera Mas é uma coisa que vocês tem que ficar ligado É que sempre que você mata alguém E luteia o helmet dele Deixa eu dar um cheiro aqui Porque é pra ninguém pegar esse carro bom né Sempre que você mata um cara E luteia ele Os helmets dele vem tudo com 80% mano Tem alguns que vem até com 60% velho O que é que isso significa cara Merda nenhuma Isso significa que se você pegar um helmet com 60% A probabilidade de você tomar um capa Não precisa nem entrar o segundo tiro mano Você já morre com um tiro mesmo na cabeça Não sei se já aconteceram com vocês Você pega um carinha assim na sua frente E só clica na cabeça dele aí Aí dá a zoadinha de helmet Mas mesmo assim ele morre Então é porque o capa dele tá quebrado tá ligado Vem com 60% 80% Aí tem que se ligar velho Sempre que você lutear a capa de alguém E achar um capa no chão Fica com o do chão tá ligado Porque o capa do chão vem com 100% E o dos caras vem com 80% E eu tô vendo um cara passando ali Errei foi tudo Vou pegar essa negativa aqui Opa tomou o helmet Opa tomou Eu não tenho molotov velho Tá no gás Tomou na cara Meu Deus cara Ainda bem que esse gás não bate muito velho 31 caras vivos Eu só tô com apenas com 3 kills É bem difícil da gente fazer kills Mas o que importa é que sempre no final A gente consegue fazer um número até bonzinho de kills Um número expressivo de kills Opa tô escutando o tiro pular pra dentro do gás Opa tá aqui Meu Deus Meu Deus Ai velho Já vem de 12 rushando Ai tem outro cara aqui Nossa não pega velho Se ele botar a cabeça ele vai tomar Isso Nossa eu ainda tomei capa dele mano Quase que eu morro velho Eu tenho uma mania de trocar bala mano E não me rilar velho As vezes eu já morri várias vezes Por esquecer de rilar tá ligado É tenso isso velho Não sei se eu consigo pegar os caras saindo desse gás ali Pra cima Eu sei que tava tendo tiro pra lá Eu não vi se ele morreu Se ele matou É um pra safe que é melhor né velho Ó A gente já conseguiu 5 kills aí Deu uma saltada né mano Embora seja muito poucas kills Você tem que ter mais de 12 kills em toda a sua MD-10 Pra pegar royalties Eu acho que é mais ou menos isso mano Se você não pegar muita kill no começo do game Tipo você dropar na cidade e pegar 5 kills Você saindo com 5 kills de dentro da cidade mano Você já consegue uma boa quantidade de kills velho Mas fora isso É muito ruim de você achar kill assim no campo aberto Sem contar que é cara de carro mano Aí você tá trocando com o cara Do nada o cara dá um 2-tap Acontece velho Demais comigo As vezes eu tô com bastante kill Mentira E é sempre É sempre uma surpresa né É Você troca com o cara de carro Já tem sniper no game mano E aí você toma um 2-tap Então o cara Dá 3 tiros no carro E você vai se agachar Na hora que você se agacha Você só escuta a zoada da granada Aí bate no carro Bate em você Aí é sempre complicado Você trocar com o cara de carro Antes não Você via um monte de cara Correndo no campo aberto Opa tem um carro da polícia aqui E tem gente Tá muito ferrado o carro deles Eu vou chegar perto ali Opa dropou Mano O que leva esses caras a dropar E já sentar o dedo assim O pior é que as vezes Ó Ó pra ali Eita que lag mano Não sei se é lag Não sei o que é Opa Opa Tomou Como assim não morreu velho Meu Deus Eu até tinha parado de atirar no cara Porque achei que Achei que ele tava morto mano O que mais tá me incomodando nessa season Realmente é a rajada E as granadas Acho que eles deveriam ter tirado Pelo menos Essa marquinha de granada Porque todo mundo acerta Eles aumentaram o Peso da granada Mas não adiantou Todo mundo pega a granada Pega a molotov A molotov tá muito roubada né Se você toma a molotov Já perde 30 de vida ou mais Opa O cara atirando aqui De cima do carro Ah na hora Opa Tomou Colete Meu Deus Vacilei Deixei o carro no campo aberto Eu vou tomar muita bala agora mano Que burro Dá zero pra ele Olha lá Não faça isso galera Eu fui mais pela fome da kill Porque realmente eu tô precisando de kill Eu também Mas isso não é uma boa se fazer mano Largar seu carro E Olha a treta rolando Largar seu carro e Dropar no cara mano Não faz isso cara 12 caras vivos Eu só tenho 6 kills Eu acho que eu não consigo Fechar as 10 mano Opa Olha isso cara Não dá pra entender velho Como é que eu errei esse tiro cara Eu vou atrás desse cara Até o fim do mundo agora mano Ele tomou 3 tiros E eu acho que ele já tava se rilando Tá com pouca vida Vou tentar dar o salto do golfinho aí ó Ó Ó Ó Ó como vai Uh Gente eu já entrei dentro do galpão Ele tá me procurando Ele tá me procurando Essa foi boa mano Ele foi me procurar dentro do carro Coitado velho Eu já saltei entrando no galpão Obrigado The Break pelos seus bugs maravilhosos Mano coitado do cara velho Ele foi me procurar dentro do carro mano E eu tava nas costas dele mano Mano 10 kills Eita 7 kills 10 caras vivos A gente tem que matar pelo menos 3 caras E tentar a vitória mano Ou a gente pode tentar matar os 9 Acho que é bem difícil né Bem não Eu acho que é muito difícil velho É muito impossível Porque essa hora A safe já tá pequena Os caras já tão tudo Se encontrando mano Vou pegar esse carinha aqui Tomou Coitado velho Eu não gosto de fazer isso mano Mas o jogo me obriga velho Eu não gosto Eu não gosto mano De fazer isso Não gosto Vou tentar ir atrás dele Tem um airdrop ali Provavelmente deve ter cara Porque Ah Olha isso cara Perdi metade da vida do carro Por nada velho Olha a treta lá rolando E eu vou lá Pra pelo menos pegar 2 kills mano Só tem 5 caras vivos velho Ih Meu Deus Tem sniper Opa Eita Eita Coitado velho Esse aí Esse aí Tá procurando até agora Bala 9 kills guys Só falta 1 kill velho Pra fechar 10 Não que seja importante Ter 10 kills né velho Mas Uma vez eu postei Menos que 10 kills E os caras reclamaram né Então A meta do canal É 10 kills velho Enquanto tem cara Faz 20 Tá tendo treta aqui hein velho Só tem eu e mais 2 Já vi o cara mano Ai meu Deus Ai meu Deus Mentira velho Que eu vou morrer velho Opa Tomou Ah Que delícia Ai que delícia Só tem eu e o cara Não sei onde o cara tá Vamos ter que procurar ele velho Vamos primeiro focar na safe Eu tô de motinha né cara Olha se eu consigo lutear esse cara aí Rapidinho Só pra fazer um coletinho Bem Na moral mesmo Tá ligado Tô com medo Cara de lutear Eu tô num alvo muito Opa Já tem um colete aqui Esse colete vai salvar minha vida mano Cadê o cara Cadê o cara O cara morreu pro gás velho O cara morreu pro gás velho Eu ia fechar com 11 kills mano Mas é isso velho Então é isso guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje O cara ficou com medo de mim aqui E morreu pro gás Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreve agora no canal Ativa aí as notificações Pra não perder nenhum vídeo É nóis mano Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui E fui